Eita, gadaiada! Ei, gadaiada! É impressão minha ou vocês esqueceram da garapinha do Malafaia, hein? Ele tá bem nervoso, viu? Ei, gadaiada! Dessa vez sobrou até pros terrivelmente, hein? Pras ovelhinhas do pastor, sobrou até pra elas dessa vez. Tudo por causa do lamaçal. Bora ver o vídeo aí. O povo de Deus votando por paixão. Eu não, eu não, eu te odeio, pastor Malafaia. Eu não vou mais te seguir e chora. O que é isso? Alguém que se diz cristão, que se diz povo de Deus, pode mentir, enganar uma eleição e você ter paixão? Não, não, eu amo esse homem, não, não! Quer dizer, então, porque alguém que se diz evangélico e cristão, a gente passa a mão em cima da cabeça dele? Pode mentir, pode caluniar, pode arrumar documento falso que não tem problema? Que caralho que é cristão, é o nosso? Ei, gadaiada, ele falando é muito bonito, né? Parece até que o mito não era do mesmo jeito do lamaçal. Quando ele fala assim, parece até que tem alguma diferença, né? E a Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada!